Oh, olha a minha cabeça! Mário, onde estamos? Só há uma forma de saber! Oh, Mário! Acho que já não estamos no ramo dos cogumelos! Tens razão, porque se aquela não é a ponte de Brooklyn, eu não me chamo... Cá estão vocês! Devem ser os babysitters! O Júnior abriu-vos a porta das traseiras, ainda bem que vieram os dois, porque o Júnior não é para doce! Têm aqui o telefone do médico e este é do teatro! Mas nós, nós não somos... Têm comida no frigorífico que sirvam-se da lasanha! Lasanha! Mas nós não somos... Shhh! A lasanha tem bom aspecto! Voltamos às dez e meia e, por favor, te empenho ao Júnior! Tenham uma boa noite! E nós também!